Esse aqui é o bolinho de um milhão? Bolinho de um milhão. Você gostou? Eu amei. É, ó. Um milhão. Na nossa festa de um milhão. Deixa eu te falar. Você tá feliz? Lógico que é doido. É, mesmo? É. Então hoje é a noite? Hoje é a noite para o médico. Meu Deus do céu. Um milhão. Ô amor, fala para o pessoal agora o que aconteceu com o brigadeiro. Ai gente, a hora que eu fui tirar o brigadeiro da geladeira, a bandejinha caiu tudo para o chão. Rolou o brigadeiro, tudo aqui. Para todo lado. Então a galera tá comendo brigadeiro com alguma coisa aí do puro, né? É, eu limpei a cozinha hoje, né? Mas... Tá tudo certo. O que não mata engorda, amor. O que não mata engorda? É. Não come isso não. Ué? Você acha que eles não vão comer? E a galera tá lá, amor. A galera tá lá. Tá lá. Obrigado.